E no vídeo de hoje vocês vão ver a evolução de Yorkshire de 3 meses a 1 ano e meio Vocês vão perceber que muda muito Então fique ligado e bora pro vídeo Fala galerinha do canal do Yoshi e da Haru E no vídeo de hoje eu vou mostrar a evolução deles do Yoshi e da Haru Inclusive desde os 3 meses quando eles chegaram em casa até completarem 1 ano e meio de idade Vocês vão perceber que a mudança é muito grande E antes de mais nada não se esqueça de deixar aquele like E para quem não é inscrito se inscreva no canal que tem essa e muito mais curiosidade sobre o mundo animal Então veja agora como que foi a evolução do Yoshi e da Haru De 3 meses até 1 ano e meio Bora! Já! O Yoshi 76 O Yoshi O Yoshi O Yoshi Tchau. 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 Yoshi. Vem, Yash. Agora, dá tchau. Agora, senta. Isso. Come cá. Yoshi. Yoshi, ó, de pé aqui, de pé, de pé, de pé, de pé, de pé, pra bem, Yoshi, senta agora, senta, patinha. Aqui, 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 aqui. De pé, 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 de Inscreva-se Tchau. 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 Galerinha, terminamos a evolução até um ano e meio. Veja que os dois mudaram bastante. Quem você acha que mudou mais? Coloque nos comentários e já vai deixando aquele like. Se inscreva no canal para acompanhar mais curiosidades sobre o mundo animal. E vejo vocês no próximo vídeo. Valeu, brigadão. Fuuui. Tchau.